Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra te ver, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escurinho, depois, máfuda, brotar É que eu vou acionar meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá embarazando sem ninguém, vem jogar o mundão no paz Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Tá embraçando sem ninguém Vem jogar o mundo Tchutchuca vai Tchutchuca vai Tá segurando tá Ela tá dando muito em cima Eu tive que dar o bote Tá dando muito em cima Eu tive que dar o bote Escrito barulhão da foda Que nóis tá metendo forte Na sua bunda, na buceta é fogo Só morrou na sua xereca, minha piroca luta Na sua bunda, na buceta é fogo Na buceta é fogo Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Olha como você tá, hein? Tá ruim, hein? Os menino é ruim, é pouca espalha Tem a guerra ruim, é pouca espalha Toma tapana, toma tapana, toma tapana Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de buceta Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de buceta Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de buceta Que tesão, que isso, tá de sacan... Que tesão, que isso, tá de sacan... Mete a boca no talento e com a língua ela faz massa Mete a boca no talento e com a língua Canta comigo, eu vou gozar Tá quase, vou gozar Tá quase, vou gozar Toma, leite na sua parte Não se assusta, senta, na piroca dura Não se assusta, senta, na piroca dura Tu não é mais nova, tu já é manga matura A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro Vai me dando, vem me dando, vai me dando, vem me dando Escalbites, vai pro sangue enquanto eu vou te sarro Princesa é sempre bem-vinda, brota meu amor Chuquinha é sempre bem-vinda, brota meu amor Nada mudou, papagaio é o setor Nada mudou, papagaio é o setor Nada mudou, papagaio é o setor Vou falar o contrário pra dar uma zoada Não é novo, maio